Então, esse foi um programa que nós apoiamos a TV Globo no Fantástico. Na verdade, era um quadro, não era um programa, era um quadro dentro do Fantástico, um quadro de 15 a 20 minutos, no qual foi escolhida uma família, família Meneghini, pai, mãe, filho e filha, uma família de classe média, e que foram acompanhadas durante um mês e meio por alguns especialistas, onde o Acatu teve um papel destacado de propor a esta família uma série de ações de mudança dos atos de consumo. Então, tinha um especialista de água, um de energia, um de alimento, de nutrição, etc., que foram ver que essa família, por exemplo, gastava água numa quantidade fantástica, porque cada um levava 20 minutos no banho. Gastava eletricidade em quantidades fantásticas, porque deixava luzes acesas, porque a geladeira deles, a porta, simplesmente estava praticamente caindo. Bastava fazer o cálculo do que ele pagaria para comprar uma geladeira nova, em torno de dois a dois anos e meio, só com a economia de energia, ele pagaria aquela geladeira. Tanta era a energia que era gasta. Desperdiçada. Desperdiçada. Alimento. Se jogava grandes quantidades de comida fora. Só para ter uma ideia, essa família gerava, a cada dia, por volta de 4 quilos de lixo. Certo. Depois de seis semanas, trabalhando com ela, todos os desperdícios alimentares, se reduziu o lixo para 1 quilo por dia. Por dia. Três quilos voltaram a ser aproveitados ou passaram a ser reciclados. O lixo deixou, portanto, de ir para o lixo comum e passou a ser entregue para uma cooperativa que não apenas recolhia da família, mas recolhia de todo o bairro, porque a família começou a mobilizar o bairro a mandar para a coleta seletiva o lixo que estava sendo separado. Bom, a família economizou mais de 25% em água, mais de 25% em energia. Eu não me lembro exatamente qual foi a economia em alimentos, mas foi muito grande. Passou a reaproveitar todo o alimento. No caso de alimentos, mudou totalmente os hábitos alimentares. Imagina que era uma família que no café da manhã comia pizza. Nossa. No café da manhã. Então, todos eles tinham... Nada saudável, inclusive. Nada saudável. Tinha problemas de colesterol, tinha problemas de gordura. Começaram a fazer exercício, reciclaram praticamente todo o seu lixo e, ao final de seis semanas, tinham mudado os seus comportamentos de consumo a ponto de sentir, como a gente brinca, na parte sensível do corpo, sentir no bolso que, de fato, havia uma mudança importante nos hábitos de consumo a ponto deles resultarem em menos gastos. Isso daí é uma família... Vocês escolheram o quê? Uma família padrão, mais ou menos média? É uma família média brasileira. Um pai que trabalha numa fábrica, numa função de chão de fábrica. Os filhos são estudantes. Quantos filhos? Têm dois filhos, uma menina e um menino. São quatro pessoas na família. É típico de uma família média brasileira. Que, em média, na verdade, tem 3,6 pessoas. E você comentou que dá para o pessoal assistir os programas através do site. O site do Acatu tem todos os programas da família Meneghini, cada um deles com entre 15 e 20 minutos. E tem também a mensuração do que aconteceu como decorrência das diversas ações que eles tomaram. Eles, por exemplo, em termos de água, começaram a reaproveitar a água que sai da máquina de lavar roupa para lavar o chão da casa. Então, deixaram de usar água potável, praticamente, que é a água que sai da torneira, água limpa, para fazer uma lavagem usando a água do enxágue da máquina de lavar roupa. Reduziram os tempos de banho. Apagaram todas as luzes quando não estão nos ambientes. Reduziram o uso de televisões ligadas quando ninguém está assistindo e assim por diante. E a mudança de hábito mesmo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, anota o site para você assistir esses programas e aprender sobre esse tema aí. Olha, é muito interessante essa série aí desse quadro do Fantástico que teve toda a participação e orientação do Acatu, né? Exatamente. E o nosso site é o www.acatu.org.br, onde cada um poderá assistir os programas, ver os resultados, ver as ações, entender por que as ações são importantes e ver agora, acabamos de fazer a matéria, um mês e tanto depois de ter parado o programa, que a família continua fazendo diversas das ações. É verdade que o menino voltou a aumentar o tempo do seu banho. Mas enfim, nem tudo vai ser perfeito. Mas é questão de educação aí, é permanente isso. É uma das coisas que a gente faz no nosso programa, é tentar levar um pouco de novas formas de comportamento. E o rádio, ele funciona bem para isso, porque atinge aí as pessoas que estão em casa, né? O dia a dia. Gente, é isso aí, olha, eu repeti o site do Acatu, www.acatu.org.br, Acatu com K. Então esse é o site do Acatu, Instituto Acatu Pelo Consumo Consciente. Hélio, quero agradecer a sua volta aqui ao programa, agradecer mesmo, que é uma forma de nos ajudar a levar um pouco de informação e conhecimento sobre os temas ambientais e novas formas de comportamento para a população, para os ouvintes, e tomara que você volte outras vezes aqui, está sempre convidado. Muito obrigado, eu é que agradeço a você a oportunidade de continuar a divulgar a causa do consumo consciente, tão importante, inclusive, para enfrentar os desafios do aquecimento global, que é o tema do seu programa. Muito obrigado, obrigado a vocês, ouvintes, um abraço a todos, tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Mundial, programa Desafios do Aquecimento Global, Ajudando a Estabilizar o Clima da Terra Apresentação, Estélio Sol Quero dar-te tanto e tanto tenho que aprender Ter o sol contigo também pode chover Já sei